Música Salve pessoas, sejam bem vindos a mais um Desimpedidos em Campo, mano Dessa vez a gente tá aqui em São Bernardo do Campo Porque a gente veio cobrir um jogo da Copa Paulista pela quinta rodada Entre o São Bernardo e o Água Santa, mano Vamos ver se vai lotar Ó, já estamos aqui dentro do campo, mano Tamo no primeirão Esse é o jogo de número 500 Esse é o jogo... Nossa E um ponto de dúvida pra você, mano Esse é o jogo de número 700 Eu falei errado, corrigi pra 500 e falei errado, não Uma dúvida, ponto de curiosidade pra você, mano Esse é o jogo de número 500 na história de São Bernardo E também é a volta pra o primeirão A rivalidade aqui tá montada porque temos presidente e vice-presidente Sendo que também temos pai e filho jogando Eu quero saber, vale alguma coisa aqui? Uma caixa de cerveja, uma faxina em casa ou é só pela diversão? Não, 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 só a diversão Só a diversão Vamos conhecer quem é que prepara o almoço, não chega com nós aí Com licença, desculpa se estou atrapalhando Tem algum jogador agora aqui, só pra gente Que é aquele frescurente, que não come verdura Não, tem uns que não gostam de alguma coisa Rafael, eu não como carne molhada Não come carne molhada? Tudo bom, Rafael? Eu podia te fazer um milhão de perguntas de como vai ser o jogo Como vai ser sua preparação, como vai ser o aquecimento Mas tem uma coisa que tá me deixando muito mais curioso Você não come carne molhada O que é o químico carne molhada? Você não come carne com molho? Não é, não é restrição em si Eu simplesmente não gosto, não sou acostumado a comer coisas cozidas Feijão é bom, feijão é molhado e eu pôo É, vai de boa Agora tirando o feijão, mais nada Não vai A gente tá aqui com o Wilson, que é o técnico do time Mas antes de falar com o Wilson, o técnico Eu quero falar com o Wilson, que jogou no São Bernardo Partiu, pra bola, pé direito Defendeu Wilson, jogando a sobra Qual é a sensação de você jogar no time e depois você vir esse treinador dele, mano? É bem legal, porque eu saí muito cedo aqui da cidade e sou daqui, né? Sim, quando eu voltei pra jogar futebol aqui, já foi bem legal Mas tem outro lado também, que quando perde, os caras saibam de amor Não posso ir na batalha De calcanhar, boa bola pro Zé Antônio Que lance, que defesa no Wilson Júnior Eu tinha que iria falar com você, mas não quis porque ele disse que tava tudo desarrumado É tudo pendurado? Não, se você viesse a minha casa, se você tá dizendo que isso daqui tá desarrumado A minha casa, você ia dizer que não é nenhuma casa Nossa... Me disseram que você é capitão Eu vi as fotos do jogo, eu vi o jogo E eu vi que você é uma pessoa meio brava dentro de campo Mas o Luca me falou, agora não, o mais resenha chegou e é o Dogão Quer isso? Muda o sininho quando vai jogar em carro naquele marrento? Não, vamos fazer gol e ir fora a resenha ou... Tem que levar a sério, né? Agora leva a sério na risco? Tem que levar a sério aqui, a gente brinca, zoa, mas basicamente é sério Se fizerem dentro de campo uma gracinha que fazem fora de campo, é diferente a mudança? Não, não, não pode Não pode? Não pode, ali dentro é verdade Não pode, chefe Fora de campo, dá um tapinha na cabeça, beleza, dentro de campo se virar... Às vezes depende, entendeu? Depende também de quem for Depende de como acordar, entendeu? Olha, dependendo de como for dentro de campo, mas muda Faz a resenha aqui no vestiário, como é que é? Bota a música o tempo todo, tira a resenha com a galera Sempre os racionais tocando, né? Nossa, aí sim Aí pra entrar no jogo no clima, né? Olha, agora estamos com os jogadores do Água Santa, mano Talisson e Richard Queria muito que ele fizesse o gol, porque eu gostei muito do cabelo dele E me lembra muito o Lou Cabreu Alguém já disse pra você que o cabelo do Lou Cabreu deixou assim? Já deu uma... Meteu uma cavadinha no pênalti? No pênalti não, mas no jogo sim Nossa Olha, agora a gente vai entrar no vestiário do Água Santa, mano, mas ó... A galera já tá se concentrando, então a gente vai ficar em silêncio e só vai olhar como é que tá o clima Tem por aqui Tentar o entrelinhas, o Tavisson abre, o Gadelha vai estar aqui, e aqui Buscar o entrelinhas E vamos tentar jogar no meio pra você meter uma bola pros caras E você tem sempre uma referência no meio, que aqui balança pra lá O volante do Thiago César é lá da cidade, tá meio pesado, mas sem qualidade a bola não pega Então vai lá, Ramon Ó o táxi Certo? Todo mundo junto Todo mundo junto Ordenado Nada além daquilo que a gente não treinou lá e que a gente pôs em campo Fechado, fazeado? Fechado Fala a bola, já vi que o jogo era lá Olha, pessoas, como vocês podem ver, o jogo vai começar Não podemos ficar lá no campo, então os times vetaram isso da gente A gente vai só conseguir cobrir o jogo lá de fora Porque nós só temos esta pulseira amarela E essa pulseira amarela só dá direito a ficar nesse camarote Então eu tô mandando aqui um mensagem pro professor de Pence pra ver se ele consegue me dar outra pulseira Pra poder ir na torcida, pra poder ver o jogo com a galera lá na arquibancada Vamos nessa Tá lá já todo mundo em campo Vou mostrar a hora pra vocês, ó São 3 e 11, e o que aconteceu? O jogo tá atrasado 11 minutos e a gente acabou de receber informação De que tá atrasado porque tá faltando alguma coisa na ambulância Então a gente vai até a ambulância pra ver o que tá acontecendo, o que tá faltando Se tá tudo de top e se vai ter o jogo, que é o principal Chegamos aqui no campo, mas a gente não pode entrar, só pode ficar desse portão pra fora Então só vou conseguir mostrar pra vocês a ambulância de longe Eu só não quero uma coisa, eu só não quero que a gente fique sem jogo aqui Por favor, né? Eu falei com a assessoria do São Bernardo pra saber o que é que tava acontecendo E é isso daqui que tá acontecendo Tinha um boato que era desvibrilador Mas a informação que chegou é que foi médico mesmo Tem que ter um médico em cada ambulância, né? Além dos médicos de cada... Ô, 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 calma aí Não sei se vocês ouviram, mas no meio do áudio teve um pitinho Será que o jogo começou, cuzão? O que é que Werewolf? Eu plen through Pai É isso daqui Um dos aí Um dos stages Olha com quem eu encontro aqui. Tô apertando a mão de um cara que tem a Champions na bagagem lá, né? Bons tempos. Bons tempos. Qual foi a emoção que eu consegui na Champions? Quando você viu assim, cheguei lá, saí de São Bernardo, batalhei, até Portugal, tu contaste agora na Champions. Foi o ponto mais alto da tua carreira. Com certeza, né? Hoje, por exemplo, quando você encontra as pessoas na USP, que você vê realmente qual é o tamanho da dimensão de você ter ganhado numa Champions League. A sensação de você sair de São Bernardo, que começou nos clubes de base, via isso no seu cotidiano, chegar onde chegou e agora se aposentar como jogador e voltar aqui onde foi teu começo, com toda essa bagagem pra aplicar nesses times que, querendo ou não, foi onde teu começo, uma inspiração saiu meio daqui. É extremamente importante porque, cada dia que passa, a gente vai adquirindo mais conhecimentos. E aqueles adquiridos no passado, com certeza, são lições que levamos pro resto da vida e essa tem que ser passada, com certeza. Bom, pessoas, e agora eu tô aqui, ó, de ninho. Um dos donos do Água Santa, muito bom, tá falando com o Água Santa. Em 1971, era um time que não existia. Na verdade, ele não nasceu com a intenção de ser profissional. Uhum. Foram três nordestinos que vieram pra São Paulo e acabaram fundando o Água Santa na época, que era time de vida. Daí morri, e viemos, viemos trabalhando, trabalhando, trabalhando. Viemos disputar a primeira etapa em 2013. E aí você vê na sequência da Bzinha, A3, A2, chegou A1 e hoje estamos na A2 novamente, buscando esse acesso. Que chute da desgra... Pô, louco, tio. Rapaz, louco, o Abreu acabou de entrar na partida, eu falei com ele, mas ele jogando agora, com esse bigodinho, esse cabelo amarrado, ele tá parecendo o Perdigão com a anorexia, velho. Tá igualzinho o Perdigão, só que muito magro. Fiquei indo ver se é louco, abriu o Perdigão. Ô, louco, tio. Ca... Mano, mano, calma. O cara tentou pegar a bola, o menino tirou na frente. Nossa, tá muito pistola, ó. Tá subindo, putaço. É isso aí, não vai ficar na bola do jogo, não. Agora a pola. Upload, aula! Upload, aula! Agua! 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 E é isso, pessoas. Esse foi mais um Desimpedidos em Campo, mano. Curta aqui embaixo, deixe seu comentário e agradecer, obviamente, ao São Bernardo e ao Água Santa que abriram todas as portas pra gente. Fechou? Até semana que vem e é nóis, moleque!